Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 no camarada, ou a população mesmo, porque hoje em dia, meu amigo, a população não perdoa não, mete o pau no camarada mesmo, dá porrada mesmo, né, ah Luiz, tu não é contra isso, eu sou contra, mas se a população tá respondendo aquilo que tá acontecendo nas ruas, eu não posso fazer muita coisa, meu povo, né, o que eu não posso, meu amigo, é a bandidagem, assaltar o camarada e ainda dar porrada no camarada que é vítima, é isso que não pode acontecer, e a gente sabe que tudo isso é culpa do que, Ricardinho? É culpa do que, Ricardinho? O camarada assalta por conta de que? O camarada pede a mulher em namoro, em casamento, mas tudo que ele gosta é o que? Isso que acontece, meu povo, é isso que tá acontecendo nas ruas, quero mandar um abraço pro meu amigo José Bonfim, que me assiste lá da Praça 14, quero mandar um abraço também pra Lia Oliveira, que tá dizendo aqui, ó, todos os dias eu assisto o seu programa, manda um alô, sai pra onde? Pro povo do Nova Floresta, um grande abraço pro povo do Nova Floresta, quero mandar um abraço pra Ana Suzeli, obrigada, agradecendo, né? Kelly Lobo, adoro assistir o seu programa, um grande abraço, minha querida, um abraço também pra sua filha de 6 meses, Maria Eloá, que fofura! Todo mundo assistindo o programa da Milha, só você que não, tá só aí fazendo o almoço, já disse que só pode comer depois das 11 horas, meu povo, só almoço depois das 11 horas, tá certo? Olha só, 10h44, meu povo, agora a gente vai falar de coisa séria, coloca a sirene aí, Ricardinho, porque foi presa uma mulher que não é uma mulher qualquer, né? Ela é a sobrinha do Zé Roberto da Compensa, ela foi presa por tráfico de drogas e ela fazia parte do segundo escalão da facção criminosa atuante aqui no estado, que eu não vou dar ibope pra facção criminosa, não vou dizer qual é, né? Ela estava em liberdade provisória, mas alguma coisa ela fez. E quem vai contar isso aí é a Mariana Rocha na tela do Namira. É isso mesmo, a sobrinha do narcotraficante Zé Roberto da Compensa, que comandava aí uma facção criminosa aqui em Manaus, ela foi presa em via pública, é a Vanessa Fernandes Soriano, de 31 anos de idade. Ela foi presa lá na Cidade Nova, bairro da Zona Norte, aqui da capital, e segundo a polícia, ela faz parte do segundo escalão aí dessa facção criminosa que atua na capital do Amazonas. As investigações apontaram que a Vanessa ainda chegou a comprar diversas passagens aéreas, incluindo trechos como Manaus, Fortaleza e Natal, cidades do nordeste do país, pra tentar despistar a polícia. Mas as investigações apontaram que ela estava sim aqui em Manaus, ela cumpre pena em liberdade provisória, portanto ela não pode sair do estado. Com a Vanessa foram apreendidos dois veículos, né, e ela foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino, que fica na BR-174 e está à disposição da Justiça. Deve responder pelo crime de tráfico de drogas. Eu volto com você aí no estúdio. Não deve não, né, tem que responder pelo crime de tráfico de drogas. Agora a gente fica pensando aí, né, parando pra analisar, né, o camarada conseguiu colocar toda a família dentro da situação, dentro de facção criminosa, pra gerenciar a boca, pra gerenciar o tráfico aqui em Manaus. Você percebe, meu amigo, que ninguém é besta não. Não é aquele traficantezinho lá que vende aquela droguinha ali na beira de rua, não é isso não, meu povo. Esse pessoal aí é especializado. Isso aí é uma organização criminosa, meu povo, né. E vale a pena a polícia não aliviar pra essa camaradagem aí, não. Não vale a pena aliviar pra quem é bandido de verdade. Uma coisa é prender o gerente de boca, outra coisa é prender os camaradas que são donos de tudo isso, que estão à frente de tudo isso. É importantíssimo um trabalho investigativo pra colocar toda essa bandidagem atrás das grades. Não sabe o que é familiar? Então investiga. Vamos tentar colocar todo mundo atrás das grades. O que não pode, meu amigo, é a gente perder jovem pro tráfico de drogas, jovem de 15, 14, jovem de 16, 17 anos, né. Que é seduzido, é aliciado por esse mundo do crime, né. Que o camarada pensa que as coisas vão ser fáceis, que de repente ele compra um carro bom, de repente ele coloca, faz o telhado da casa da mãe, não é isso não, meu gente. Não se seduza por isso não. Tá certo? Isso daí não vale a pena. Isso é coisa rápida, né. Daqui a pouco ou você tá no saco, né. Daqui a pouco ou você tá no saco, meu amigo, ou você tá preso, né. Ou você tá preso. 10h48, meu povo, vem pra cá, baixinho que tem denúncia aqui no WhatsApp. Coloca aí, meu diretor. Oi, bom dia, eu não quero me identificar, mas aqui no Beco Raquel e Rua Fragata, em Petrópolis, os famosos aviãozinhos ficam vendendo drogas na cara de pau. Eles fazem questão de mostrar que vende droga. Precisamos, né, de policiamento no local, porque aqui também vivem pessoas de bem. A gente tá informando, tá, acabando de tocar nesse assunto, né. É importantíssimo a sua denúncia. Obrigado pela denúncia aí do povo de Petrópolis, que agora há pouco pediu pra eu mandar um abraço, porque a audiência é muito grande nesse bairro. Olha só, minha gente, traz pra mim aqui no baixinho. É importantíssimo a população. Traz pra mim aqui, Gisele, no baixinho. É importantíssimo o seu papel, né, de morador. A população precisa participar disso. Ah, Luiz, mas eu tenho medo, o pessoal pode descobrir. Se não quiser, não liga, né. Se não quiser, não liga, mas não precisa se identificar. Mande a sua denúncia pra cá, mande a sua denúncia pro pessoal da Força Tática, pro telefone da ROCAM, né. Mande a sua denúncia pra polícia. É importante você exercer o seu papel, né, principalmente de cidadão. Isso é cidadania também. Você não concordar com a criminalidade, você não concordar com as coisas como estão acontecendo em Manaus. Você não concordar com o tráfico de drogas que tá cercando o estado do Amazonas. Você precisa falar. É você que tá no dia a dia. É você que anda pela sua rua, pelo seu bairro. É você que estuda 10 horas da noite, até 10 horas da noite. É você que tá no transporte público, que chega muitas das vezes 11 e meia da noite. É você que tá vendo camarada armado na sua rua. É você que tá vendo vagabundo assaltando. É você que tá vendo vagabundo, né, se aproveitando das senhoras, dos senhores, das mulheres. É você que tá aí. Então é importante você denunciar. Não se preocupe, porque você não pode identificar o seu nome. Você não precisa identificar o seu nome. Tá certo? Você não precisa se identificar. É só você pegar, fazer a sua denúncia e enviar. É só isso. A polícia tá aí pra fazer esse outro trabalho. O outro trabalho que é o quê? É ir até o local, se certificar da denúncia e levar o cara. E levar o cara. Isso tudo aqui em Manaus. E falando em Manaus, né, eu quero convidar você a participar da campanha que a TV em Tempo está realizando. Manaus completa 350 anos no mês de outubro. E pra comemorar com você, a TV em Tempo, SBT Amazonas, apresenta uma série de reportagens especiais, além de entrevistas com especialistas. E é claro, abre um espaço pra quem? Pra você! Manaus do meu futuro é uma Manaus com mais lazer pras famílias, mais áreas como teatro, largo e outras pracinhas pra gente poder interagir mais com o pessoal da nossa população. Tá vendo aí? Qualquer pessoa pode participar. Criança, menino, menina. Quem não escolheu se é menino ou menina também pode participar. É isso aí, meu amigo. Aqui é diversidade, meu povo. Tem essa não. Todo mundo participa. Coloca o papagaio. Se o papagaio quiser imitar, coloca ele pra falar também no vídeo. Coloca o cachorro. Chama todo mundo. Mas todo mundo precisa mandar aí o seu vídeo. E certificar qual é a Manaus do seu futuro que você quer. Como é que eu faço, Luiz? Você vai fazer o seguinte. Você vai mandar pra cá, ó. Você vai filmar desse jeito aqui, deitado. Deixa eu mostrar aqui na câmera. É melhor, né? Ó, você vai mandar pra cá, ó. Desse jeito, deitadinho e manda aqui, ó. Eu sou o Luiz, eu sou o Baixinho, moro na Alvorada. E a Manaus do meu futuro é uma Manaus que eu quero com menos calor. Pronto, mandou pra cá. Já era, a gente coloca no ar. Tá certo? Tudo isso pra que você possa participar dessa campanha. Meu diretor, eu vou pro comercial, Valor. Ah, é? Então, vamos lá. 10h51, eu vou rapidinho pro comercial. E já, já eu volto, não sai daí, não. Gente, boa!